A gente fala agora sobre contratações. Com o final do ano se aproximando, o comércio de todo o Brasil já sente o aumento na procura por presentes e item de decorações. E para dar conta dessa demanda, as empresas em várias regiões do país abrem as seleções temporárias, né? São as contratações temporárias. Aqui em Três Lagoas, a movimentação já começou e as lojas estão reforçando seus times com os novos funcionários, em muitos casos, já iniciando agora as contratações em novembro. As contratações temporárias para o final do ano são uma oportunidade para quem busca entrar no mercado de trabalho, especialmente nesta época em que o comércio intensifica as atividades. Em Três Lagoas, várias lojas já iniciaram as contratações temporárias e também contratações sazionais. Esta época do ano é um período em que as lojas acabam contratando mais profissionais para dar conta da demanda. O gerente de uma loja da cidade, Emerson Siqueira, comenta que o reforço no quadro de funcionários já está definido. A empresa tem um padrão para todas as lojas, então a gente vai contratar a média de 20% sobre o quadro efetivo nosso. Apesar que a gente sabe que Três Lagoas está com uma demanda grande, então está com falta de mão de obra, principalmente no comércio. Para quando vocês vão contratar? Já a partir do dia 18 de novembro. A contratação de trabalhadores temporários para o final do ano é regulamentada pela Lei nº 6.019, de 1974, que estabelece as admissões sazonais. A duração do contrato temporário é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, desde que haja acordo entre as partes. O total máximo do contrato não pode exceder 270 dias. E muitos desses funcionários acabam sendo efetivados após o ano novo. Vaga na época, a gente acaba aproveitando, ao invés de a gente recorrer a currículos, ver qual tem o perfil desejado, e a gente acaba contratando. Já teve todo ano praticamente, a gente pelo menos aproveita uma parte deles. O gerente desta loja de Magazine dá dica para quem pretende iniciar 2025 efetivado. Precisa ter, na verdade, assiduidade, que é pontualidade, não falta o trabalho, isso é importante, conta muito. E também estar dentro dos nossos quesitos, que seria produtividade. Nesta outra loja, as contratações também já foram realizadas e os novos funcionários já começam a trabalhar nesta segunda-feira. Conforme informou o supervisor Guilherme Alves. Está com duas vagas sazonais e uma vaga fixa, só que a gente já fez a contratação, fizemos as divulgações pelo WhatsApp, Instagram, pelas mídias sociais das lojas americanas. E conseguimos já fazer a realização do fixo e dos dois sazonais. O supervisor comenta que as contratações temporárias são rotina nesta época do ano. O reforço é essencial para atender o movimento extra e o horário estendido de funcionamento do comércio, que na segunda quinzena de dezembro vai até mais tarde. Sim, todo final do ano a gente faz a contratação, dependendo muito da loja, faz a liberação das vagas. E são 60 dias, depois disso a pessoa que se destaca mais acaba ficando na loja também, que acaba surgindo mais vagas. E de Saso eles ficam fixos. Aí todo final do ano, ou no início também do ano, a gente libera a vaga para sazonais. Música 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 Música